Olá pessoal, meu nome é Wagner Torino, sou terapeuta espiritual e vim hoje trazer para vocês uma simpatia de símbolos. Depois de várias pesquisas, vim aqui trazer para vocês. Vamos começar com o símbolo de áreas. O símbolo de áreas, em um domínio, pegue um pingente de formato de sol ou lua, espregue nove vezes em suas mãos, dizendo o verbo, eu quero. Dizendo o verbo, eu quero, eu quero, eu quero, nove vezes. Coloque esse pingente em uma corrente e use até você alcançar o seu pedido, o seu objetivo. Depois doe uma pessoa que você tem como um mundo especial em sua vida. Tá bom? Símbolo de touro agora. Segure um punhado de terra nas mãos e diga que a força da natureza me ajude a alcançar meus objetivos. E guarde um pouco dessa terra num saquinho verde. Quando você alcançar seus objetivos, coloque essa terra de volta à natureza. Tá bom? Símbolo de gêmeos. Você vai acender, antes de sair de casa, você vai pegar uma roupa que você vai usar, tá? Uma roupa que você vai usar. Acenda o incenso de cravo e passe seis vezes pelaquela roupa. E aí, você mentaliza aquilo que você vai querer e coloca aquela roupa. E peça que te dê sorte, força, necessidade para alcançar as vitórias. Quando o incenso acabar de queimar, sobe as cinzas ao tempo e espista aquela roupa que você escolheu. E depois, você pode lavar normalmente, tá? Essa é uma simpatia. É o símbolo de gêmeos. Câncer. Em uma segunda-feira, prepare uma cesta com frutas, incluindo uma pera. E aí, ofereça ao chum, o orixá, o seu símbolo. Diga a ele qual o seu desejo e peça força para conseguir e alcançar. Entregue a cesta à primeira pessoa necessitada que encontrar. Tá bom? Esse foi o símbolo de câncer. O símbolo de lião. Acenda um incenso de alfazema na sala de sua casa. Depois que ele queimar, embrulhe as cinzas em um pedaço de papel e deixe esse pacotinho que você vai fazer do incenso embaixo do seu colchão. Durante três noites, ao se deitar, pense e deseje aquilo que você quer. Após passar as três noites, você jogue no lixo esse pacotinho com incenso. Tá bom? Agora, gente, vamos para o símbolo de virgem. Escreva o seu pedido em um papel e coloque dentro de uma meia preta. Use o pé direito para dormir. E assim que acordar, tire a meia, feche-a com um nó e acenda o incenso de canela. Deixe a peça receber a fumaça. E quando o incenso acabar de queimar, guarde a meia na sua gaveta junto com o outro pé. E sobe as cinzas do incenso ao vento. Tá bom, gente? Isso foi o símbolo de virgem. Libra, acenda uma vela azul em um pires, tá? E peça para São Bartolomeu, o santo forte do seu símbolo. Faça a oração de sua preferência e depois escreva o que deseja em um pedaço de papel, deixando ao lado do pires junto com uma pedra de água marinha. Entendeu? Uma pedra de água marinha, tá? Quando a vela acabar, jogue o resto no lixo, embule a pedra com o papel do seu pedido e mantenha esse pacotinho sempre escondido no seu armário. Tá bom? Que você vai ver que você vai alcançar. Esse foi o símbolo de Libra, gente. Libra. Agora vamos lá no símbolo de escorpião, gente, que é escorpião aí. Numa noite de lua linguante, acenda o incenso de beijoinho. Olhe para a lua e diga que o poder e a força consigam minguar os acontecimentos que dificultam a realização do meu desejo. Quando o incenso acabar de queimar, sope as cinzas ao vento, gente. E lembre-se que aquilo que você pediu para o seu símbolo de escorpião, ele vai ser realizado e tudo que está atrapalhando está sendo queimado naquela hora junto com o incenso. Símbolo de Sagitário. Amarre uma fitinha vermelha em uma figa e deixe-o sereno. Pela manhã, pegue esse talismã, coloque embaixo do seu travesseiro antes de dormir e pense nos sonhos que deseja realizar. Depois, guarde esse amuleto sempre com você, porque esse amuleto vai te dar sorte. É a sua fé que vai ajudar qualquer uma dessas simpatias que eu estou passando para vocês. Vamos para o símbolo de Capricórnio. Feche os seus olhos e chame pelo anjo Cassiel, o guardião do seu símbolo. Concentre-se em seu pedido. Então repita oito vezes. Eu posso? Eu posso? Eu posso? Eu posso? Depois abra os olhos e escreva essas palavras oito vezes em uma folha de papel, com a letra grande, usando uma caneta preta. Enrole esse papel como se fosse um pergaminho e deixe embaixo da sua cama. Jogue no lixo apenas quando o seu desejo se realizar. Use essa caneta normalmente. Tá bom, gente? Não esqueçam. Tá bom? Esse é o símbolo de Capricórnio. Vamos para o símbolo de Aquário. Há mais uma fitinha do Senhor do Convim no pé direito da sua cama. Tá? E todas as noites, antes de dormir, peça a Deus que ajude você a realizar os seus desejos de um pequeno nó da fita ao final de cinco dias. Desmanche a fita na manhã seguinte e carregue na sua carteira até conseguir o que quer. Então reze o saldo 44. Enterre a fitinha num vaso ou num jardim, tá? Bem floridos. Tá bom? Não esqueça. Esse é o símbolo de Aquário. Então você vai pegar a fitinha, amarrar no pé da sua cama. Você vai dar cinco nós, tá? Isso do lado direito da sua cama. Tá bom? No final, que você conseguir, né? Você vai desamarrando os nós. Durante cinco dias você vai desamarrando os nós. Isso você vai pegar e guardar essa fitinha. Tá? E quando você conseguir, não esqueça de rezar o saldo 44. Símbolo de peixes. Prepare um prato com fatias de melancia e de melão, cobertas com mel. Ofereça tudo para ir manjar, hoje já protetor do seu símbolo. E peça o que deseja. Depois cubra a fruta com plástico e dê a uma pessoa faminta. Então, sempre que possível, ajude alguém necessitado. Mesmo que seu pedido ainda não tenha sido feito. Não esqueça uma observação para você. Para que qualquer simpatia dê resultado positivo, faça com fé, certeza que já deu certo. Boa sorte a todos vocês. Que Deus abençoe vocês. Que a luz do Divino Mestre esteja junto da casa de vocês. E boa sorte. E até o próximo programa. Com algumas simpatias, algumas rezas, algumas orações. Tá? Muita luz. Deus abençoe. Deus abençoe.